Eu tento me erguer as próprias costas E caio sempre nos seus braços Obre tirado é o que sou Um girassol sem sol Uma rio sem direção Apenas a lembrança do seu serpão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol Quase um ano inteiro se desmolam noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu surrei por Deus, não vou ter por amor E continuarei Como é o sol girassol Você é meu sol Som girassol Você é meu sol Como é o sol girassol Você é meu sol Tento me erguer as próprias costas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um arco sem direção Apenas a lembrança do seu serpão Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Um frágil cristão Um pobre diabo Um pobre diabo Que não sabe esquecer Não sabe esquecer Como é o sol girassol Como é o sol girassol Você é meu sol Como é o sol girassol Você é meu sol Eu tento me erguer as próprias costas E vivo por aí Sempre nos seus braços Um pobre diabo É o que sou Um girassol sem sol Um arco sem direção Apenas a lembrança do seu serpão Morro de amor E vivo por aí E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Apenas a lembrança do seu serpão Sou agora Um frágil cristão Um pobre diabo Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer O meu sol girassol Você é meu sol O meu som girassol, você é meu sol O meu som girassol, você é meu sol O meu som girassol, você é meu sol Boa noite. Boa noite.